Música Bem vindos ao Mais Jogado Pra Especial E no programa de hoje vou finalmente falar sobre o X-Men do Jonathan Hickman As 4 edições nacionais que compila as duas minisséries House of X e Power of X Que cada uma teve 6 edições Estão todas aqui, legal E eu acho que eu sou o último canal assim do Youtube Para falar sobre essa série Porque, bem, eu assinei pela Panini E aí se você assina pela Panini Você tem que esperar uma vida Mas dessa vez não foi só culpa dela Teve pandemia, teve greve dos Correios Finalmente chegaram as 4 edições E eu li e gostei, mas não gostei tanto assim Não sei se eu estava com muita expectativa Mas tem algumas coisas que me desagradaram bastante Embora outras tenham me agradado muito Bem, o Hickman, ele teve uma passagem muito importante Para o Universo Marco nessa década de 2010 Quando ele estava com os Vingadores E fez toda uma revolução Agora ele veio para os X-Men Provavelmente ele tem a mesma pretensão E como fez muito sucesso quando ele estava nos Vingadores A Marvel deu carta branca para ele fazer o que quiser Com os X-Men E ele faz Ele faz um plot não tão inovador Assim Aqui os X-Men Basicamente eles vão reunir todos os mutantes numa ilha Da última vez deu ruim Foi Genosha Mas eles estão na ilha de Cracoa Então tem todos os aparatos biológicos e tecnológicos possíveis Para proteger os mutantes lá É uma mistura de alguns elementos que a gente já tinha visto em outras fases do grupo Recentemente eles estavam presos Não presos Eles estavam A mansão estava no limbo E ela era protegida de qualquer ataque de fora Claro que essa proteção infalível sempre falha E é justamente isso que dá o desenvolvimento das histórias Mas nesse caso tem uma pegada ainda mais diferente Militarizada Jonathan Hickman, ele mesclou os últimos 60 anos de história dos X-Men Juntou tudo numa massa Misturou bem Bateu no liquidificador Passou no coador E fez a história dele Com todos esses elementos possíveis Mas apesar de ter tudo isso A cronologia dos X-Men Que sempre é super complexa Não é tão importante Ela é, mas não é tanto Tudo que precisa O Jonathan Hickman vai lá E fala as coisas necessárias para você entender O que são os personagens O que está acontecendo O que isso tem a ver Com aquilo que já aconteceu antes Então, de certa forma Ela é acessível para leitores mais novos Leitores que nunca leram X-Men Porém, o tema é super denso E aí a complicação vem justamente por causa do tema E isso eu gostei Na verdade é uma forma um pouco diferente De tratar os X-Men Ou pelo menos uma forma mais aprofundada De tratar esses personagens Que são personagens de uma série mensal De quadrinhos norte-americana Que teoricamente E ainda mais Tão tão mainstream Teoricamente era para ser mais simples Mas quais são as complicações? Eu acho que o Hickman Ele trabalha muito bem Uma mescla de narrativas Ele tem muito A veia sci-fi dele é muito forte Então ele mistura elementos de Gataka Aquele filme dos anos 90 Do Andrew McCall Tem uma pegada de Isaac Asimov Em especial O Fim da Eternidade Ele vai tratar sobre engenharia genética Aqui um pouco da arte A arte também do R.B. Silva e do Pepe Larras Nas duas minisséries tão muito legais Ele vai trazer discussões éticas, sociais, distopias, utopias O que uma pessoa ou um grupo, uma nação faz Para conseguir conquistar a utopia desejada Tem de certa forma até uma resistência E uma vingança contra o que a humanidade já fez Os mutantes passarem durante anos e anos Mas apesar de tudo isso A gente ainda tem o mais básico dos X-Men Pessoas que por uma característica única Elas se juntam para se proteger Do resto do mundo que odeia elas Então elas tem que fazer de tudo Para tentar sobreviver Algo muito comum, infelizmente No nosso cotidiano Então essa pegada social, política De X-Men Que tem desde a sua gênese Ela continua aqui Jogando na cara de todo mundo Que fala que não existe política nos quadrinhos Ah, e tira a política dos meus quadrinhos Se você tirar a política de qualquer coisa Você tirou a coisa, ela deixa de existir Até Bives e Butchard, por mais idiota que seja Aqueles dois carinhas que só ficavam dando risada Uma risada muito idiota também Num sofá Aquilo lá tem uma discussão política por trás Pode ser besta Mas está lá Os criadores Eles Os criadores A MTV Tudo e tudo Toda criação Todo produto cultural É fruto do seu tempo Todo produto cultural É fruto do seu Do seu autor De todo mundo que está por trás E ele é ressignificado Pelo seus Pela sua audiência Por mim Por você Por cada um de nós De acordo com as nossas referências Então tudo tem política E de vez em quando Eu vou falar essas frases Mais uma vez Só para deixar isso bem claro Mas a história então Vai começar com essa premissa De uma nova nação mutante Que é a ilha de Gracoa Que como eu disse Não é nenhuma novidade Mas Acho que Diferente Do que a gente está acostumado A ver em quadrinhos Nos quadrinhos normais Quadrinhos de super heróis As duas minisséries House of X E Power of X Elas não tem protagonista Protagonistas em especial Ok A Moira MacTaggart Ela é muito importante Bem importante mesmo O Xavier O Magneto Até a Emma Frost Vão ter suas participações O Ciclope Mas O principal É a história A história é protagonista Dela mesma A narração Todo O background Que está sendo criado É o protagonista Dessa Dessas duas minisséries A leitura foi Foi uma leitura densa Porque O Rickman Além de trabalhar Temas Bem Bem complexos De sci-fi pesado Com viagens no tempo Ou pelo menos A mente Sendo A mente revivendo Possibilidades diferentes No mesmo No mesmo tempo cronológico Mas por viver tempos Viver a mesma A mesma coisa Tipo o ventiço do tempo Para ser bem básico Mas é um feitiço do tempo Muito mais pesado Ela produz mudanças E trabalhar essas mudanças Sem transformar em furos Mas tornando O máximo coerente possível Embora Ok Para mim Tem alguns probleminhas Que ficam Meio bizarros E algumas muletas de roteiro Para que a história se desenvolva Mas ela se desenvolve De forma De forma boa Mas não é só isso Ele coloca esses diagramas Com linhas do tempo Linhas do tempo Alternativas E paralelas Para explicar personagens Ele insere Aqui mais diagramas Textos Densos Sobre A função da máquina Como que funciona a máquina Como que funciona a falange Sabe aqueles inimigos Que a gente tem Dos X-Men Já há muito tempo O funcionamento interno Daquela sociedade Tecno-orgânica Ele é explorado Através De textos De textos teóricos Então é quase uma leitura Científica Em determinados momentos Tem relatos de levantamento Demográfico Como a população mutante Morreu nesses últimos 20 anos E quem A humanidade provocando isso Por que que ela foi Provocou Quem que foi Responsável Quem que não foi responsável Aqui um Explorando um pouco mais Quem é o sinistro Outros personagens Então existe muito texto Técnico Ao pseudo técnico No meio da narrativa De quadrinhos E aí a gente não sabe Nem quando começa E quando termina Uma minissérie Ter publicado As duas minisséries Dentro de um mesmo De um mesmo encadernado E trabalhando Com essa Com essa costura Que existe entre elas Era imprescindível E aqui vale Palmas Para a Panini A forma como ela publicou Essas histórias Porque sem ser Dessa forma A leitura Ia ser muito mais Truncada Ao invés de ser Duas minisséries Na verdade De seis partes cada Aqui a gente tem Uma minissérie De doze partes Onde uma vai focar Mais um lado Outra vai focar Outro Enquanto a nação Mutante Essa nova nação Mutante de Cracoa Ela tem que encontrar Seu lugar no mundo A gente vê paralelos Com o que vai acontecer Daqui a dez anos Daqui a mil anos A guerra com robôs Biotecnológicos Depois O retrospecto Sobre o erro evolutivo Que foi A humanidade A humanidade Causando a destruição Da própria Da própria vida Ela escolher a ascensão Mas a escolha da ascensão Determina a morte De todos De todos os seres vivos Tem referência aqui De certa forma Até o Brainiac Como uma raça alienígena Vai trabalhar Essa assimilação E tem um elemento Que foi o que eu mais Mais desgostei Que é o lance Do renascimento Eles criaram uma forma De explicar Como os Como os mutantes Eles vão ser renascidos Existe todo um plano Para trazer de volta Vários mutantes Que já morreram E qualquer mutante Que morra Atualmente Ele retorna São Uma somatória De cinco ou seis Mutantes juntos Que vão possibilitar Essa Que isso aconteça Ok Ok Você quer trabalhar com isso Beleza É um elemento novo E vamos ver como Isso vai ser trabalhado Agora o que eu não gostei Foi o carácter religioso Que foi colocado Nos renascidos Nos ressuscitados Uma das pessoas Que encabeça Como uma líder religiosa É Ororo Clamando por seus heróis Pelos heróis mutantes Que voltaram A vida Isso não condiz muito Com a Ororo Na verdade Eu questiono muito Essa forma De trazer pessoas De volta Em outros corpos Eliminando até A relação Da pessoa Com o seu próprio corpo Como se Todos os personagens Estão dispostos Estão preparados Para transcender A própria existência São questões Filosóficas Pesadas Mas que eu acho Muito difícil De funcionar De forma tão generalizada Então Isso eu achei Estranho Não gostei muito Vamos ver como vai ser Trabalhado Mas uma coisa Que definitivamente Eu não gostei É do caráter messiânico E religioso Que foi dado A essa forma De ressurreição A os ressuscitados Isso realmente Eu não gostei Porém De qualquer forma A gente tem um tratamento De roteiro Um tratamento De narrativa gráfica Surpreendente Chama bastante atenção Ele realmente Se destaca Das obras Mais tradicionais De quadrinhos De super heróis Os X-Men Não deixam de ser isso E aqui a gente tem Uma Uma liberdade Muito maior De Em qualquer tipo De narrativa Que o Rickman Poderia trabalhar Ele está com Carta branca Do editorial Para fazer o que ele quiser E isso é muito bom Bem Terminou as quatro edições Que teve um tratamento Gráfico legal Também Da Panini Tantas escolhas O formato Embora Seja um preço Um pouco mais Mais alto Mas Bem Ok Eu acho Para quem lê Só X-Men Dá para ler Só Essa minissérie E ficar com isso Mas aqui é o início De uma nova fase Que vai gerar Revistas mensais Estão sendo publicadas Ainda nos Estados Unidos Aqui no Brasil Essas edições Foram publicadas Até setembro Terminou em setembro As primeiras quatro E a partir De novembro Agora desse mês As revistas Ou a partir de dezembro As revistas Dos X-Men Vão ser Quinzenais Então vou ter duas revistas De cento e quinze páginas Cento e vinte páginas Mais ou menos Com seis edições dentro Para dar continuidade A essa fase Do Jonathan Hickman Que são vários autores O Jonathan Hickman Vai pegar principalmente X-Men Mas É isso Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Jocador Presta no Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presta o Gaudio Comentem Vocês gostam Gostaram do Jonathan Hickman Gostam da fase dos X-Men O que vocês esperam disso A gente conversa Nos comentários Entra Compartilha esse vídeo Ajuda bastante o canal Se compartilhar Outras pessoas vão ver E comparar com os vídeos Que já foram feitos Do X-Men Do Jonathan Hickman E também Compre pelo link Da Amazon As revistas do X-Men Também são encontradas E várias revistas Da Panini Estão sendo encontradas Na Amazon Então qualquer compra Pelo link Vai ajudar bastante o canal É isso Eu vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos